Bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje a nossa aula é para a correção das atividades do livro. Bom, vamos começar os exercícios propostos do módulo 1, porque estudamos história, página 209. Observe a imagem. Aí no livro de vocês tem um rapaz estudando no computador. E a pergunta é, muitas pessoas utilizam os computadores para atividades do seu cotidiano. Sobre o acesso à tecnologia nos dias atuais, é correto afirmar que A. Não é possível compreender sua origem, pois não há estudo sobre como os seres humanos desenvolveram os computadores. B. É possível compreender a sua origem por meio do seu simples uso, pois o próprio objeto carrega consigo a sua história. C. Não é possível compreender como os seres humanos chegaram a tal nível tecnológico. D. É possível compreendê-lo por meio do estudo da história, pois ela mostra o que mudou e o que permaneceu em relação ao passado. E. É possível compreendê-lo por meio do estudo da história, mesmo ela não nos mostrando o que mudou e o que permaneceu em relação ao passado. Bom, acertou quem respondeu a letra D. D. É possível compreendê-lo por meio do estudo da história, pois ele mostra o que mudou e o que permaneceu em relação ao passado. Bom, com o grande avanço científico e tecnológico nos últimos tempos, os estudiosos passaram a contar com o auxílio das mais modernas e sofisticadas ferramentas de pesquisa, proporcionadas por computadores, satélites e robôs. Os computadores armazenam dados, buscam conhecimentos, enviam imagens e textos, possibilitando acesso a informações e a troca de mensagens entre pontos distantes do planeta. Com eles, é possível ainda a recriação virtual de ruínas e fósseis. E o que não mudou? O que não mudou é que cada vez mais a gente pode tentar construir o passado com essas novas tecnologias, porque eles possibilitam a recriação, tanto de fósseis quanto tentar imaginar como que essas pessoas viviam no passado. E o computador ajuda a gente a recriar isso. Ainda na página 209, no módulo 1, nós temos exercícios séries, que é faça uma pesquisa sobre algum objeto ou costume do seu cotidiano. Procure informações de sua origem ou criação. Se ouve mudança ao longo do tempo e qual a sua importância na vida das pessoas na atualidade. Organize as informações e escreva um pequeno texto com as informações que você descobriu. Bom, enquanto eu estava na sala e corrigi alguns livros, eu vi que muita gente escolheu como objeto de pesquisa o celular. Se você for uma das pessoas que escolheu o celular, ou você for uma das pessoas que fez uma pesquisa diferente, pode tirar foto e colar no mural da sala e dividir sua pesquisa com todos nós. Antes de nós irmos para a página 214, vamos dar uma parada no módulo 2 e 3, História, Consciência e o Historiador, página 211. Faça uma pesquisa sobre historiadores brasileiros e quais foram os seus objetos de estudo ao longo de suas vidas. Bom, essa foi uma atividade também para casa e ela é uma resposta pessoal de cada um, pois cada um vai pesquisar o historiador que mais lhe chamou a atenção. Se você quiser tirar uma foto e colocar a sua atividade no mural da sala e compartilhar o historiador que você pesquisou com todos nós, nós vamos ter o prazer de saber alguma coisa, alguma novidade sobre o historiador que você pesquisou. E nós vamos descobrir se mais de uma pessoa na sala pesquisou sobre o mesmo historiador. Bom, página 214, módulo 5, 6, módulo 4, 5 e 6, Exercícios Propósitos. 8. Número 8. O aplicativo Alfa Bandu que você estudou permite aos brasileiros conhecerem a língua falada pelo povo quimbandu de Angola. Qual a alternativa que traz a informação correta da reportagem sobre o aplicativo? A. O aplicativo foi baixado por pessoas de outros países, como Moçambique e Reino Unido. Logo, não somente brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro podem acessá-lo. B. O aplicativo somente pode ser baixado no Brasil, logo não atinge muitas pessoas. C. O aplicativo recebeu no primeiro mês aproximadamente 400 downloads. D. O aplicativo foi baixado por pessoas de outros países, como Austrália e Estados Unidos. D. Logo, não somente brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro podem acessá-lo. D. É. O aplicativo somente pode ser baixado no Brasil, mas mesmo assim pode ser acessado por muitas pessoas. D. Bom, acertou quem respondeu a letra A. D. O aplicativo foi baixado por pessoas de outros países, como Moçambique e Reino Unido. D. Logo, não somente brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro podem acessá-lo. D. Número 9. D. Faça uma pesquisa sobre a existência de outros aplicativos e recursos, como vídeos, jogos, podcasts, que aproxime as pessoas do conhecimento histórico e compartilhe suas descobertas com seus colegas. D. Bom, essa pesquisa, ela também é de comum, pessoal. D. Então, coloque sua resposta no mural da sala. D. De repente, nós também pesquisamos as mesmas coisas, ou então coisas diferentes, o que vai contribuir muito para a nossa pesquisa e enriquecimento pessoal. D. Página 215, módulo 456, exercício proposto. D. Número 10. D. Pesquisa a existência de arquivos públicos em seu município ou unidade federativa. D. Busque informações sobre o seu funcionamento, quem são as pessoas que o frequentam e o que é preciso para ter acesso aos documentos. D. Traga as informações na aula seguinte para compartilhar com seus colegas. D. Bom, provavelmente quem fez esse precisou da ajuda, ou do papai ou da mamãe. D. Se você fez, compartilhe com a gente também no mural da sala. D. Vou ter o maior prazer de ler essa atividade. D. Onze, imagine que um pesquisador daqui a 200 anos queira estudar um objeto do início do século XXI. Escolha um objeto do seu cotidiano e elabore um texto sobre ele, sua história, como e para que é utilizado. D. A fim de que pesquisadores das futuras gerações possam entender como vivemos atualmente. D. Essa resposta também é uma resposta pessoal. D. Eu tenho certeza que muita gente deve ter pesquisado objetos diferentes. D. Cole também aí no mural da sala para a gente ver como que ficou essas pesquisas. D. Atividade 12. D. O estudo do ser humano e a sua evolução física e cultural é denominado de sociologia, minismática, filatélia, antropologia ou cartologia? Bom, acertou quem respondeu? A antropologia. D. Letra D. Na página 216, módulo 7 e 8, nós vamos ter também os exercícios propostos. Número 6. Faça uma pesquisa sobre um calendário antigo ou atual que não seja o gregoriano que é o nosso. Então, provavelmente, vocês devem ter pesquisado sobre os calendários muçulmano, chinês, judaico, japonês, azteca ou maia, entre outros. Qual o calendário que você pesquisou? Se você quiser também, pode colar o seu calendário no mural da sala de história. Vou ter o maior prazer em descobrir qual calendário você pesquisou. Bom, página 216. Antes da atividade 8, nós temos a atividade 7, que é elaborar a linha do tempo da história, estabelecendo os marcos que caracterizam as passagens de um período para o outro. A linha do tempo que você deve fazer no seu livro da história deve conter pré-história e história, lembrando que a história deve trazer idade antiga, idade medieval, idade moderna e idade contemporânea. Ok? 8. A primeira Copa do Mundo de Futebol ocorreu no Uruguai, em 1930. Em 2014, ela foi realizada no Brasil. As datas anteriores se referem respectivamente aos séculos. Bom, acertou quem marcou 20 e 21. A letra D. Página 218, módulo 9. Introdução à pré-história. Exercício 6. O controle do fogo foi uma descoberta feita no período A, Neolítico, B, da Idade Antiga, C, da Idade dos Metais, D, Paleolítico ou E, da Idade Polida. Acertou quem respondeu a letra D, do período Paleolítico. Então, o controle do fogo foi uma descoberta feita no período Paleolítico. 7. Por que a Idade dos Metais foi importante? Bom, a Idade dos Metais foi importante porque foi a descoberta da metalurgia que permitiu aos seres humanos a produção de instrumentos mais complexos que, entre outras coisas, auxiliou no aumento da produção agrícola, na produção de armas, introduzindo novas técnicas e novas formações e novas formas de dominação. Bom, meninos, espero que vocês tenham acertado muitas questões. Espero que vocês compartilhem no Mural da Sala todas as suas pesquisas. E até a próxima aula!